Música Ai, foi bom separar os meus olhos dos céus Do meu olhar o poder do seu olhar Ah, não faz mal a distância Ah, não faz mal a saudade Hoje é melhor eu saber Que você não sofreu Se eu sofri, não faz mal Ah, nasceu no sofrimento Na esperança e no amor Nasceu de mim A canção dos seus olhos A canção dos seus olhos Ah, não faz mal a distância Ah, não faz mal a saudade Hoje é melhor eu saber Que você não sofreu Se eu sofri, não faz mal Ah, nasceu no sofrimento Na esperança e no amor Nasceu de mim A canção dos seus olhos Tire o seu sorriso do caminho Espinho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua Hoje Eu quero a rosa Mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar A noite do meu bem Hoje Eu quero pais de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar Para enfeitar a noite A noite do meu bem Quero a alegria De um barco voltando Quero ternura de mãos Te encontrando Quero ternura de mãos te encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ai Ai Eu quero amor Eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Quero ternura de mãos Quero ternura de mãos te encontrando E eu já nem sei se terei no olhar Toda a tesluja que eu quero lhe dar 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 Nas linhas do teu corpo Há um perfume de amor embriagador Em que você é pra mim A encarnação desta canção Nas linhas do teu corpo Há um perfume de amor embriagador Enfim você é pra mim A encarnação desta canção Em você O anjo divino O alma dádiva do céu Do meu destino Você é pra mim Eu encontrei querida A realização do que sonhei na vida É você É você Na expressão da verdade A minha apoteose A minha apoteose De felicidade Felicidade Você não tem Não tem Não tem Não tem Cara de quem Você não tem Você não tem Cara de quem Você não tem Andou hoje Com um amanhã Não viu pelé Não viu Mané Não viu Mané No maracanã Você não viu mangueira na avenida Você não sabe O ABC da vida Não custa nada pra aprender Nenhum tostão pra estudar É só abrir o coração para entender A universidade popular Você não tem Não tem pelada de calçada Você não tem cara de quem Vê madrugada Não emendou hoje com amanhã Não viu Pelé Não viu Mané no Maracanã Você não viu Mangueira na Avenida Você não sabe o ABC da vida Não custa nada pra aprender Nenhum tostão pra estudar É só abrir o coração para entender A universidade popular Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O sol não tem mais calor, o pomar não dá mais frutos, e o jardim não dá mais flores, daquela noite tão linda, que nos inspirava o amor. Hoje só resta a saudade, muito sofre, tempo e dor, e tudo ficou, tudo ficou diferente, depois que você me deixou, os nossos beijos a ver, hoje resta amar com o sabor, Até a água do rio, e a sua pele vai ó, também cercou com a saudade, e a sua ausência deixou, Até a água do rio, e a sua pele vai ó, também cercou com a saudade, e a sua ausência deixou, O sol não tem mais calor, o pomar não dá mais frutos, e o jardim não dá mais flores, daquela noite tão linda, que nos inspirava o amor. Hoje só resta a saudade, muito sofre, tempo e dor, e tudo ficou, tudo ficou diferente, depois que você me deixou, os nossos beijos a ver, Hoje resta o amor do rio, e a sua pele vai ó, também cercou com a saudade, e a sua ausência deixou, Até a água do rio, e a sua pele vai ó, também cercou com a saudade, e a sua ausência deixou, E a sua pele vai ó, também cercou com a saudade, e a sua ausência deixou, Doiou, eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meu zoinho fechou E quando os olhos abriu Quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei porquê Você me chamou A ioiô, tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode interesse zangar Se ele um dia souber Que você aqui é O ioiô de Aia Chorei toda noite, pensei Nos beijos de amor que te dei O ioiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa Me deixa, mas não Me leva pra casa Me deixa, mas não A ioiô, tenha O ioiô, tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode interesse zangar Se ele um dia Ele um dia souber O ioiô, meu benzinho do meu coração 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 Alguém sempre meu De olhar como teu Que me faça sonhar Amores, meu benzinho do meu coração Na vida eu achei Perdi Mas nunca ninguém desejei Como desejo a ti Ai Se tudo acabou Se o amor já passou Há de um sonho que tá Sozinha estarei Que alguém eu irei procurar Eu sei Que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu Mais ninguém Não Amém. Amém. Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar. Sozinha estarei e alguém eu irei procurar. Eu sei que outro amor posso ter e um novo romance viver. Mas sei que também, assim como tu, mas ninguém... Assim como tu, mas ninguém... Amém. 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 Carnaval me trouxe a dor É carnaval, tem que levar Eu não quero mais chorar Por causa de um amor qualquer Minha dor tem que acabar No carnaval, se Deus quiser 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 Ah, meu amor, não vás embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Não, eu te peço Não te ausente Pois a dor que agora sente Só se esquece no perdão Ah, meu amado, me perdoa Pois embora ainda te dou Oh, a tristeza que calusei Eu te suplico Não destruas Tantas coisas que são tuas Por o mal que já paguei Ah, meu amado, se soubesse Da tristeza que há nas preces Que é chorar Tipo faço eu Se tu soubesse Num momento Todo arrependimento Como tudo entristecer Se tu soubesse Como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amado, meu amado Tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus E de novo cairias A chorar nos braços meus E de novo cairias A chorar nos braços meus E de novo cairias E de novo cairias A chorar nos braços meus E de novo cairias Aquele aperto de mão Não foi adeus A nossa separação Não convenceu Sim Seja tudo pelo amor de Deus Você quer voltar E eu gostei porque Já estava louca pra ver você Aquele aperto de mão Não foi adeus A nossa separação Não convenceu Sim Seja tudo pelo amor de Deus Você quer voltar E eu gostei porque Já estava louca pra ver você Sei que vão falar mal Por eu não cumprir Uma jura que fiz Antes de partir Nesta história de amor Todos são iguais A terra envolta Sua palavra atrás Confesso Confesso Que não podia mais Seja tudo pelo amor de Deus Sei que vão falar mal Por eu não cumprir Uma jura que fiz Uma jura que fiz Antes de partir Nesta história de amor Nesta história de amor Todos são iguais Até rei Até rei Volta a sua palavra Atrás Confesso Que não podia mais Confesso Que não podia mais Confesso Que não podia mais E a arueira Já secou E arueira Já secou Já secou Por quê? E arueira Já secou No lodo No lodo do fundo do rio O sapo não bate de frio O vento não faz Aço rio Estrela não tem Cantador Bateia não bate Nem passa Que a bruxa Tirou sua taça Por gosto Mandingo O pirraça Eu só sei Que a coroja piou De medo Não saio do poço Não boto meu pé Nem pescoço Enfio a viola No bolso E mando dizer Que não estou Que não estou Por quê? E arueira Já secou E arueira Já secou De dedo colado Não zio De peito Pregado Nem pio Calado Num tal desafio Debaixo Do meu Cobertor Tem folha Quebrando No mato É piso De pato Ou sapato Tem cheiro De juca Mulato E o meu Candeeiro Apagou De olho Pregado No passo Meu dente Cerrado De aço Se bate Sem pausa Ou compasso Me enlaço No braço E não vou E não vou Por quê? E arueira Já secou Sou capoeira Quem quiser me ver na feira Diz que sou bom brigador Diz que sou bom brigador Mas em brigador Te amo Não sou bravo Sou cantor Sou cantor Por quê? E arueira E arueira Já secou E arueira Já secou Vai arueira E arueira Já secou A estrela A estrela d'alva O céu Desconta E a lua Anda Tonta Com tamanho Esplendor E as Paz Dois Pra consolo Da lua Vão Cantando Cantando Na rua Lindos Versos De amor Linda Pastora Morena Da cor De magdalena Tu Não Tens Pena De Mim Que Vivo Tonto Com Teu Olhar Linda Criança Tu Nome Sais Da Lembrança Meu coração Não se Cansa De Sempre Sempre Te Amar As praias desertas Continuam Esperando Esperando Por nós Dois A este Encontro Eu não Devo faltar O mar O mar Que brinca Na areia Está sempre A chamar Agora Eu sei Agora Eu sei que Não Posso Faltar O vento Que venta Lá fora O mato Onde não vai Ninguém Tudo Tudo me Diz Não Podes Mais Fingir Por que Tudo Na vida Há de ser Sempre Assim Se eu Gosto De Você E Você Gosta De Mim As Praias Desertas Continuam Esperando Por nós Dores Bate Outra vez Com esperanças Do meu Coração Pois já vai Terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não Que não Queres Voltar Para mim Que isso Minhas rosas Mas que bobagem As rosas Não falam Simplesmente As rosas Exalam O perfume O perfume Que roubam De ti Ai Devia vir Para ver Os meus Olhos Tristonhos E quem sabe Sonhavas Meus sonhos Por fim Bate 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 Outra vez Com esperanças O meu Coração Pois já vai Terminando o verão É Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Queijo Minhas rosas Que bobagem As rosas Não falam Simplesmente As rosas Exalam O perfume Que roubam De ti Devia vir Para ver Os meus Olhos Tristonhos E quem sabe Sonhavas Meus sonhos Por fim Devia vir Para ver Os meus Sonhos Tristonhos E quem sabe Sonhavas Meus sonhos Por fim Por fim Por fim Por fim As vezes Você me diz Tantas coisas Reclama tanto Da vida Diz que tudo Vem mal Às vezes O seu olhar Entristece E até a vida Parece Esperar por você Às vezes Você se importa Comigo Diz que me adora E um sorriso Se perde De tolo no ar De tolo no ar Às vezes Você se torna ausente E se desliga da gente Pra no seu mundo ficar E o mundo Esse seu mundo importante É que me deixa distante É que me deixa distante É que me faz infeliz Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Você se importa Comigo Diz que me adore E um sorriso Se perde todo no ar E o mundo Esse seu mundo importante É que me deixa distante É que me faz infeliz Infeliz Você se torna ausente E se desliga da gente Pra no seu mundo Ficar As luzes Até amanhã Se Deus quiser Não vou por gosto Destino é quem quer Vamos mudar de tom Até amanhã Eu falo Um abraço 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 Você fez coisas na minha vida Que não se faz amor Dos meus sorrisos fez Uma saudade assim Fez da alegria a dor O meu destino pelo seu troquei Outros amores nunca mais Eu quis Se fui feliz Alguma vez nem sei Se sou tão infeliz Você fez coisas Na minha vida Que eu não resisti Fez os desgostos meus Porque gostou de mim Depois me disse adeus Você me fez amar E quando eu quis fugir Não pude mais mudar Até as lágrimas Você me fez chegar O meu destino pelo seu troquei Mas eu troquei Outros amores nunca mais Eu quis Se fui feliz Alguma vez Nem sei Se sou tão infeliz Você me fez Você fez coisas Na minha vida Que eu não resisti Que eu não resisti Fez os desgostos meus Porque gostou de mim Porque gostou de mim Depois me disse adeus Você me fez Você me fez amar E quando eu quis fugir Não pude mais mudar Até as lágrimas Você me fez Você me fez Chegar